Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Pouco, agora a gente tá se preparando pra botar o boi na carroça, que é pra nós juntar o capim lá, se Deus quiser. E o que tá cansado, tá até com uma sedevonte, né, Hugo? É, fazer com esta... E o pior que o cabo não pode correr, não pode desistir. Desistir nas costas. O capim já tá tirado, se não moer, é pro desistir. A gente deixava também, que se perde lá, que vira vara, né? Já tava muito tirando. Entra! Entra, rapaz! A mão! A mão! Apanha, rapaz! É, rapaz, abaixa... A cabeça, danada! Ele tava abaixando duas vezes, as duas pontas, né? Tchau! Ah! 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 Isso é para ele não estar metendo a boca no capim, né Hugo? É porque não é pelo capim, é porque ele não trabalha. Isso que é saindo do local, né? Na hora de subir. É o dia-a-dia de Hugo, Hugo vaqueiro, gente. Ele sabe que vai trabalhar, opa, olha o boi saindo. É porque não estava mancetudo ainda não, né? Mas ele estava aqui velho nenhum, ele estava naquele dia. Só botou uma vez, não foi? É porque quer ir atrás da zaca. Parece que os animais já adivinham quando o caba está muito avechado, né? Muito serviço. Aí vai ser sujeito, talvez, diminuir a vaga mais na frente, né Hugo? Não tem mais como você crescer hoje, apesar que as ideias é essa mesmo, mas ninguém saiu do campo. Ninguém cresceu. Eu quero ver, porque a ruma de rapaz que a gente vê na rua de noite, né? Passeando. A gente sempre tem um encostado que tem de comer aí, um pai, um aposentado, né? Mas eu acho assim que as leis, no meu entender, né? As leis não deixaram os filhos ajudar os pais, aí os filhos não aprenderam. Bom, é igual esse bezerro aí, que você falou uma vez. Se esse bezerro não botar ele agora de novo, ele já é mais velho, ele não aprende mais não. É porque ele de aprender, aprendia. Mas é mais trabalhoso, aí você não domina. Um boiquinho retroidade de acitar ele, você bota mais gosto nele? Não bota. Pronto, vamos dizer que um rapaz hoje com 25 anos nunca trabalhou ou não vai querer, né? Aí já fica mais difícil, né? É, as leis aí não deixam os filhos cuidar os pais. Poderia trabalhar se fosse que nem as leis, nem as coisas eram antigas aqui. Uma brincadeirinha, eu sei o que eu fiz isso que eu fiz isso. Pelou? Você foi, então eu dizendo que ele não estava aposentado dele. Olha, puxa. Vai dar uma sentidazinha agora? É, gente, aí eu quero ver daqui a 10 anos como é que vai ser. Agora já está na fina. Para acabar o povo mais velho que trabalha, tem que ter que ralhar com esses mais velhos. Para ver esses vídeos completos, gente, no canal do Universo. Que de agonia. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí muita gente diz, mas rapaz, os nordestinos andam com uma faca na cintura, é não, é isso né, olha, Hugo agora, o pó ali tá quebrado, ele tem que ajeitar, tem que ter uma peixeira, né Hugo? É, crítica de uma peixeira, quem não sabe o que é que tá fazendo, não é o que ele tá dizendo, acaba dentro da cidade, usar uma faca pode ser que ele tenha mal intenção, mas a gente que trabalha na roça, ele precisa pra tudo, quase tudo né. Assim dentro da cidade de noite né, mas de dia, você tá com ela na cintura, vai levar um leite, você vai... A capa não tira porque já é o costume, de amanhecer e anoitecer com ela né. E se tirar pra ir na rua, de repente você vem, vai pra outro canto, tá sem a faca, esquece. Esquece, não é porquê. Agora se tem uma fecha aí de noite, o caba leva aí é outra história. É totalmente fecha, eu trabalho com um bicho desse aqui, você não pode soltar uma faca na cinturada nenhuma. É verdade. Ou ele se engancha, se você não tem uma faca pra cortar, ele morre enforcado. Já, já salvei mais de um. Ele se engancha um bicho novo, quando você tá amassando, e você não tem o que fazer. Ou você corta depressa, ou ele morre enforcado. Não dá até pra você... Como é que você desamarra um nó arrochadinho, quando ele prende? Aqui é insólidado na Paraíba. Aqui é pra escorrer. E ainda, tem pior jeito aí. Isso é mentira. Ô, como é que chama o nome desse pauzinho aí? É o Balancinho. É o Balancinho. É velho, né? Tem mais de 20 anos esse pauzinho da raiva. O bicho novo sempre quer alguma coisa. É velho, né? É velho, né? É velho, né? Tudo acabou pedindo de amassar a boca do ravi. Aqui mesmo tinha uma canga que tinha um cravo, o cara velho. Pra amassar um bicho, é não amarrando de ovelho. Aí o bicho fez até boa canga. Acho que amarrando de ovelho não deu pra pagar a canga, né? Tributinho. É. Tributinho sempre faz silágio? É? Tributinho sempre faz silágio? Tributinho sempre faz silágio? É? É dia, mas ano passado eu fez, né? Não, não arrumou com quem não ano passado. Tá ficando por sem fazer, não arruma com quem? O ano passado nem arrumou morte, nem vi. É. E uma cantiga só, onde vai? Pronto, agora eu vou tirar a moto do meio ali. Vai levar uma banda, né? Vai levar uma banda. O garrotão novo aí, cheio de gás. Vai. Volta. Volta. Ok. Ei, pô. Ô, ô, deixa eu tirar a moto. Vai. 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 São os garrotes, eu paro a moto, já troquei esse banco, os cavalos arrancaram uma vez, dessa outra vez foi um garrote, meteu a boca, ó. Ó gente, quando a gente fala plantado em xadrez, pode olhar, aqui tem uns quadradinhos, no canto desse quadradinho o boi cultiva pra lá, aí vira pra cá e cultiva pra lá, e a lavoura fica no meio. Retrói e remanso. Só digo que eu ganho desse garrote quando eu ver. Só digo que eu ganho desse garrote quando eu ver. Vai dar uma dupla certinho os dois, viu? Então vamos juntar aqui o capim. Dois professores desses que eu vou prender ligeiro. Agora tá na vantagem, vamos dar um cunho. Agora tu vai levar daqui pra onde, Hugo? Vamos lá daqui pra aquela fila ali, porque aqui esse lado aqui é a bola, tudo? Tô entendendo. Porque ele não vai ter como, eu já abri a carreira de palma por lá ontem. Já tirou a carreira de palma lá pra, uma não, duas, o carro vim por lá. E aqui, esse meio aqui, tá com o molhado. Pronto, depois eu mostro mais umas etapas aí. Agora vamos... Tadinha pra trabalhar agora. É, não tem trabalhador, sobra pra ele. Assim mesmo, tô brincando. Agora, que eu disse mesmo, eu acabo desanimar. Pra eu fazer o meu, o meu vai dar muito milho, se Deus quiser, mas... Sofri demais com a carreira de trabalhador, chaleirando. Uma diferença esse ano é que ninguém vai chorar atrás de máquina, né? Que tem uma máquina pra gente trabalhar. É. Aí é um gasto a menos, né? Mas qualquer coisa, deixa de secar lá fácil. Mas o milho, rapaz, hoje é mais fácil. O milho é mais fácil que isso. É, isso aqui é verdade. Porque você vai chegar e vai comprar uma roçadeira, dando uma roçadeira. Porque você trabalha com truque. A roçadeira e quando acabar, o carro sai só juntando e fazendo a fila. A questão aqui, só que é a dessa torneira. Mas lá é muito ruim. Aqui eu não posso esperar. Não tem trabalhador suficiente, não. O que tem que fazer, quando for fazer, tem que fazer logo. Aí é complicado. É. Aí eu tiro, eu deixo secar lá, faço o rolão e volto aquele alveio e dou misto com as alveias. Com sabor, com tudo. Não se perde, não. O bom é que, peça a Deus que louco. Não se precipite, não. Faz o que dá pra fazer, hein? É, mas por estar aqui no ano passado, chaleirando. Não é por tudo, cara. Aí o carro não falou, não, eu tinha que pagar mais. Aí fica leiluando o valor do dia. Aquela cidade ficou caro demais pra mim. Se eu não pego 4 mil reais emprestado com o seu anselmo, o homem de São Paulo, acho que 4 mil que ele me emprestou. Fui vendendo os animais, paguei. Vendi ele aqui muito veida, vendi. Graças a Deus, paguei. Mas eu não tô com mais essa coragem, não. Falar a verdade, tô não. Pra estar adulando o porra, adulando o trabalho, não existe, não. Eu vou dar uma pausinha aqui. Mas eu vou dar uma pausinha aqui. Amarrir, não é? Amarrir a de graça aí, não. Olha aqui o amarrir. Amarrir? Vamos chegar a amarrar. Vamos rolar o resto de louro. Bora reterrar, não é? Aí tem louro e junho. Pra carregar esses capim sozinhos, como tá difícil realmente. Aqui tô perfeito, aí o filme. Acho que botando umas menores assim é mais ligeiro, não é? É. Que é pertinho é mais ligeiro, não é? É, só pra puxar pra salinha aqui. É mais difícil. Aí vai fazer uma fila que a mulher tá remoendo. Porque esse lado é mais duro o solo, não é? É, aí tentando ver se isso aí. Ainda tem linha pra ricar, não é? Nem sabe nem sair de acerto. Mudar essas cores. Isso é grossa demais. Fazer uma fila de fora a fora. Aí fazer uma desse lado também, né? É, pra cá pra esse lado aqui é mais duro, é mais alto. Agora aqui é uma abaixa aqui. Tem que entender. Mais uma. Tem que entender. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma carroça dessa, se o boi for bom mesmo, ele puxa mais de mil quilos e a carroça se torna leve, que ela é bem balanceada, o pneu. E aí, o pai trabalha. Para o trajeiro, para ele aprender a trabalhar, né? Tá ali, pega o boi, pega a narração e pega ele. É louro lá, junho aqui, mais Hugo. E aí, junho. Hugo, em vez que o outro olha com o rabo do oi para a receita, eu estou... Guarucelar, vamos carregar capim. Eu não estou vendo. Não é porque eu estava filmando de sal, nós carregando e despejando, né? Vai filmar um pouquinho como é que é encher uma carroça. E aproveitar para tomar um ar, né, Junho? É. É, Rojão, viu? É louro lá do outro lado, Hugo aqui, Junho. Junho é grande, não adianta mais um pouquinho. A ju... O papo está em cima. Já eu e o Hugo somos menores. Eu sou tão direito do forró, é da mulher. Junho já bota mais fácil. Pois é, gente. Proibido de o filho andar mal aos pais aprendendo a trabalhar. Hoje está dificuldade. Olha aí, um campão desse, ó. Aquele capim todinho que eu filmei, está todo indo no chão. Mais três homens, ó. Um já perto de se aposentar, ainda está trabalhando ainda. Quando acabar essa geração, né, Hugo? Quando acabar essa geração, eita. Eu quero ver quem que vai botar queijo na mesa, leite, feijão. Feijão ainda eles usam máquina, né? Feijão ainda usa máquina. Mas aqui no norte... Feijão ainda usa máquina para plantar. E colher também. E colher também, mas já aqui... Vai ter que ser máquina mesmo. Aí o pessoal diz, estão fazendo robô, tirando os empregos do povo. Vocês já estão fazendo robô, gente? Porque o povo não quer trabalhar? Tu não acha não, Hugo? Já estão fazendo robô porque o povo não quer trabalhar? Um desses que estivessem, não faria nem comprar um para vir mais, hein? Ah, para tu ter que ser dois robôs. Enquanto um descansa, outro trabalha, né, gente? Hugo, eu acho que dessa vez o robô corria, viu? Dessa vez o robô pegava descendo, viu? Ei, o robô ia ficar sabido de verdade. O robô dizia, esse tal de Hugo é doido. E aí a gente pega o molho de capim aí. Não bota nem força. O homem é grande demais. Já desporta. Isso fez cada mil uma vez no ano 2000. Foi ano 2000, não foi, Junho? 2001. Junho fazia cada mil em 2001. Pode dar raquebrar as máquinas tudinho. Grande demais. O bezerro não pode ver o capim não que é pegando, né, Hugo? Não pode ver nada esse rapaz. Olha, gente, é o dia-a-dia deles aqui, ó. Enquanto mais alto vai ficando, mais difícil de ser. O homem é pequeno, Junho, no meio de pula, isso. Mas o Hugo não é muito pequeno também, não. Enquanto vai ficando mais alto, mais é difícil, né, Hugo? Eu vou botar em cima. Ela mansa, ela mansa, tá aí pelo bravo, viu? Quem sabe que nós moramos um robô pra tudo? Ele não é o dono do robô? Junho tá... Poxa, que até minha vida não dá o dinheiro de um robô. É, né? O seu cabelo tivesse, então, é a gente aluno. O dono do robô é a Lomansk, aí. Tem uma fábrica de robôs. O Brasil, acho que vai comprar muito robô. Os brasileiros vão comprar muito robô. Os donos de empresa, vão comprar muito robô. Se não comprar, não anda, não. Só um feixe, essa... Ó, os teus mães dali, ó. Fica uma tenta ou ele dá logo essa corda pra cá, aqui, ó. Vai pra tacar com a roça-petra, não é mais ridícula. É, é mesmo, se for botar muito, aí a paia é isso. Pega lá, se for bom? 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 Aí o caba tem que... Lerar ela assim, ser muito grande mesmo. Deixa eu olhar quantas ruas tem. Uma grande, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Três, sete. Ainda falta você juntar isso todinho. Sete, oito, nove, dez. Olha o tanto que tem aqui. Onze com aquela grandona ali embaixo. Ó, gente, tudo que eu colocar nesse canal falando sério. É, é, pode assistir esse de Hugo. Tem uns que a gente brinca lá no sítio com o Flávio. Mas ali ainda, ali é noventa e nove por cento real, aqueles ídios. Que eu gosto. No começo eles brigavam muito. Aí comecei a filmar. Aí, atiçando, briga com brincadeira. E terminado parando de brigar. Só que, umas teminhas bestas, mas não briga mais não. Parece que é uma coisa. Quando, se o caba disser, vocês não brigam não. Aí parece que briga. Quando o caba fica brincando. Mas, para isso aí, eles não estão mais brigando. Tá vendo como é? A novela Flávio e Iana. Cagacela e Iana Maga. Capim. A soltinha que já vem. Mas isso aqui é fô do dia. Aqueles ali, ó. Isso aqui foi tirado ontem. Tá soltando eu tirar ontem isso aqui. E aí A gente vai parar não tem, que eu tinha visto isso aqui. Ai Essa trabalhada de vocês todinha é para quando o silho estiver feito e a vaca estiver bonita. Mostrar a vaca bonita no vídeo é uma coisa, mas mostrar a fundação, quem tiver coragem se assombra e venda, quem compra a vaca por 10 mil, 5 mil, 7 mil, depende de quanto seja a vaca. Se não tiver coragem de encarar, venda pela metade do preço para ser velhinho de um trabalho desse, que é sofrido. Agora é, mano, se mata a funda, não? É que está em crescimento, não? Eu estou notando que a tua cortadeira do boi é desenrolada e o boi não é cortado, né? A cortadeira, se ela for lisa, é pior. Ela tem que ter uns dentes. Porque a lisa fica rodando. Rodando. E a do dentro ela crava. E ele assim trabalha obediente? Também vai dizendo, ele só ainda faz isso aqui uma coisinha, quando trabalha muito no cultivador, o cultivador sempre eu sei, mas a semana passada que eu puxei, eu puxei muito e o garrota está empurrando o ilo. Aí sai um pouquinho do tri. Se não for, não sai, não usa quase. Só tem, olha, ela crava. Ela fica quietinha no canto. Você não pode deixar folgada também, tem que ser rustinho. Não pode rodar. Esse cava era para ir para nasa, viu? Rodar era para rosa, né? Eu acredito que muito criador, cava que trabalha com boi, não sabia disso, viu? Muitos mesmo. Não, sabe não. Sabe não que eu vejo mesmo de cava que cria o veículo, eles não sabem o que é bom para anemia. Cava que cria o veículo há 40 anos. Eu falo do remédio para anemia, eles não sabem. É por isso que eu digo a você, que às vezes a pessoa cria, mas não presta atenção nos detalhes, sabe? Ô, se Deus quiser, amanhã a gente começa a moer, né? Só em dia. Só em dia. Só em dia. Se cortar todo o caba não corta, não arruma, né? Mas... Chega perto, né? Vem desse lado aqui, eu queria respirar. Vou ver se eu trago Maroquinha, para Maroquinha aqui dar uma ajuda. Maroquinha lá nós já juntemos tudo, vamos lá fazer um vídeo, chegar aqui nós pegar eles. Fui. Chega obrigado a todos. Ele disse hoje, eita Dinha, vai lá para Diogo, eu disse vou. E tá lá os serviços são para fazer isso. Vixe, aí foi-se embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai amansando os povos. Fui, fique goto com Deus. Fui para amansar, né? Buto, esse tem a natureza boa, mas vou ir para amansar roda. É. Não é fácil, não. Só de deixar amante, né? Quem é esse buz aí? E está bem de trabalhar, né? Andar na estrada, não é a estrada, só que você vende a um manso. É mesmo. Pois é, se Deus quiser amanhã Termina E é como eu digo gente Mas primeiro começa a moer amanhã né Hoje é quinta-feira Eu vou botar os vídeos Na sequência Porque não pode botar vídeo muito grande Isso já ficou grande E vamos ler a Bíblia, vai lá no Youtube Eu quero ler a Bíblia em áudio Você vê na hora Na voz de Cid Moreira e tem muitos Você escolhe o que você se agradar Tchau, obrigado, fiquem todos com Deus Se inscreva no canal do Universo Deixa o like e compartilhe Fiquem todos com Jesus Cristo